Gente, vamos que vamos, meu povo, olha com que eu estou aqui com Dona Anaí e a rainha na internet. Pessoal, lamentável certos comentários, lamentável certos xingamentos que as pessoas estão usando aí contra nós nordestinos. Vocês não podem confundir, estou mandando a senhora tirar o dedo do nariz. Eu tiro do nariz e bantar a perna. Ah, então as pessoas chamando os nordestinos de preguiçosos, de vermes, de burros, e não é nada disso, gente, nada disso. Eu estou aqui com minha mãe, minha mãe é uma nordestina, nordestina nata, quase com 90 anos aí, tem quase 90 anos. É, cruz credo. É. E daí, o que a senhora acha, mãe, que as pessoas ficam chamando nós nordestinos de burro? Não sei. A senhora não é nordestina? É baiana. Sei lá o que é que eu sou. A senhora é baiana e nordestina. E o povo está falando que todo baiano e nordestino é burro. Eu sou paulista. A senhora é paulista? Eu nasci e me criei dentro de São Paulo. E foi? Uhum. Ah, então a senhora não é nordestina, não? Não, porra de nordestina. Ah. Porra de nós tudo é besta. E é? Tu é nordestina? Eu sou. Hum, mas por isso tu é besta assim. Não dá não emprego. Oxê, eu pensei que a senhora tinha nascido de Itapé. De Itapé? Itapé é terra e gente pobre. E a senhora virou rica? Virou? Graças a Deus. Tenho minha linda casa aqui na praça, doutor José Cordeiro de Miranda. Muito linda, muito maravilhosa. É minha. Comprei com meu dinheiro. Meu marido era essencial. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Então vamos aqui resolver o problema. E o dinheiro que eu mandei de Portugal pra senhora? Que dinheiro se eu mandava pra você? Completar aqui a compra da casa. Se era eu que mandava. Mãe, eu tô passando um fonte. Pra mim não, mas a senhora nunca manda dinheiro pra mim. Eu tô passando um fonte, mãe. Eu peguei uns 50, tombe. Pessoal, eu investi quase 200 mil reais nessa casa aqui da minha mãe. É por isso que o advogado, ele essa semana falou, Adriana, 50% da casa de Doutor André é sua. Por lei, é sua. Foi o doutor Anderson que falou? Doutor Anderson. Foi o doutor Anderson? Foi. É aquele viado chegar aqui. Deixa ele chegar aqui, que ele paga. Não fala assim, doutor Anderson, não. Vou falar assim. Ele não senta mais na minha cama. Doutor Anderson? É. Mas ele é advogado bom. Mas ele não senta mais na minha cama. Se ele tá falando, é porque ele sabe. Acho que ele é viado. É, nada. Fala assim, não. Muitas pessoas aqui na internet ficam perguntando, Adriana, por onde é que Doutor André vai toda se penteando desse jeito? Pra lugar nenhum. É da conta de vocês? Eu sou ando bonitona. Sai daqui e vai pra sala. Meu marido morreu, deixou, foi 12 fazendas pra mim. O que é que eu quero pra gente pobre? Pra gente pobre. Sai daqui e vai pra sala. Ali. Sai da sala e vai pra janela. Da janela e volta pra aqui. Meus aviões tá aí. É só eu falar... Ó, seu cucuio, ó. Cucuio? Cucuio. Seu cucuio tá perguntando aqui, ó. Adriana, é só a velhinha tomar banho? E você, lava o cu? Mãe. Pergunta se ele lava o cu, ó. Olha, eu ia dizer um palavrão aqui. Que coisa feia. Ele não lava nem o saco esse juro na época. Meu Deus do céu. Saco dele dá um sujo. Tá ficando pior, viu gente? É. Tá ficando pior. Pior a porra. Vocês têm analisado os fatos. Tá ficando pior. Cadê a doutora André? Cadê a doutora André? A doutora André está em piúma. Hã? A doutora André está em piúma no Espírito Santo. Vamos chamar ele aqui. Pra quê? Eu quero ter uma conversa séria com ele. Sobre? Não importa. Entre eu e ele. Aí é? É. Pronto. Então tá bom, gente. Eu vou ter que desligar, que eu vou ligar aqui pro advogado. Pro advogado vir aqui em casa, que minha mãe agora decidiu passar a casa agora no meu nome. Endodeou todo mundo agora. Isso quer dizer que você herdeira os outros, não é? Não, é? Mas quem mora aqui? Não importa. Se eu fosse a senhora, eu passava no meu nome. Não precisava ninguém saber. Vou passar no meu nome. Olha aqui. Ei. Vou passar no nome de Luciano. Olha. Não precisava ninguém saber. Ah, ladrona. Ladrona. Fica quieta, passa no meu nome. Tem o Luciano, tem o Marquinho, tem o Tatiana, tem a Anaí, tem a minha filha toda. E quem mais? Você é minha enteada. E eu não faço parte daqui da herança? Não. Não, eu não dei as três. Tá certo. Tá vendo, gente? Eu não faço parte da herança. Mas não tem nada não, pessoal. Eu tô comprando uma bela de uma fazenda. Eu quero ver neguinho vir agora me enxeretar. Que vocês vão ver. E você aqui, esse dinheiro é onde? De quê? Das minhas economias que eu faço. Que economia? Eu faço pano de prato pra vender. Oi, oi, oi. Das minhas economias que eu faço pano de prato. O pano de prato vai sujo pra ninguém quer. Epa, sujo não. São os melhores. Não vem não, viu? Ai, ai. Você é mulher de lampião? Não. O tio Lampi era meu tio. Era? Era. Ele é irmão de pai, tio Lampi. Era. Todo mundo aqui na internet sabe que ele era irmão de pai. Ele era o que, meu? Cunhado. Cunhado? É. É. É bem lampião. É bem lamparinha, mas lampião. Lampião, chapéu quebrado e fuzil na moça. Era coisa daquele cachaceiro descarado, nada. Ele era cachaceiro ou era? Vagabundo, viado. Ele era? E a senhora tá com nome feio agora? Tô mesmo. Meu Deus do céu. É feio isso, viu? As pessoas vão desescrever. Se envolva com sua vida, deixa a minha. Pois é. Pois é, gente. Então já que ela mandou... Me cortou esse cabelo seu cabeça de cabelo. Já que ela mandou eu se envolver com minha vida, vamos que vamos que a pegada é agora, viu? Beijo.